Bom, boa noite. Eu quero inicialmente agradecer muito a Vivian Farias pelo convite gentil. Nós já trocamos muitas mensagens, finalmente nos encontramos. Agradecer a Ellen Coutinho pela organização do evento, o dia da alegria de compartilhar com a Teca e com o Marinho Soares. Eu vou propor, se parecer adequado, uma fala breve de 25 minutos, para não cansar a ninguém e para que possamos escutar a Teca e o Marinho Soares. E eu gostaria de fazer uma proposta, que é uma reflexão, que parte de uma perplexidade. Quando se lê a lei da anistia, promulgada em agosto de 1979, há uma surpresa na leitura da primeira frase da lei. A lei anistia crimes políticos e crimes conexos, o que tem desdobramentos terríveis para a discussão jurídica. Podemos fazê-la essa discussão depois. Da data da promulgação, naturalmente, agosto de 1979, mas a lei retroage não a 1 de abril de 1964, que pareceria o normal. A lei retroage a setembro de 1961. Essa é a surpresa inicial. Por que a lei da anistia retroage a setembro de 1961? Sim, em tese, são crimes políticos associados ao período da ditadura militar. E se a lei da anistia é uma aberração jurídica imposta pelas Forças Armadas como uma chantagem para permitir a redemocratização e uma aberração jurídica, porque a lei da anistia anistiava militares que não haviam sido processados, julgados, condenados ou inocentados. A lei da anistia, portanto, anistiava pessoas que não haviam sido sequer indiciadas, o que é uma aberração. Mas por que o retorno a setembro de 1961? Esse ponto me parece absolutamente central e atualíssimo. Porque é natural que, nos 60 anos do golpe, que deu origem a uma ditadura de 21 anos, é natural que nos concentremos no período mesmo da ditadura. Absolutamente natural. Mas eu gostaria de propor que, para reflexão de maio de 2024, mais importante do que o 1 de abril de 1964 é entender as condições históricas que o tornaram possível. Isto é, eu gostaria de pensar junto com vocês em algo que quase nunca é mencionado, é a articulação golpista, que ocorre de maneira decisiva a partir do dia 26 de agosto de 1961 e que somente se conclui no dia 1 de abril de 1964. Por que o dia 26 de agosto de 1961? Não é porque é o aniversário do meu pai. É porque é o dia seguinte à renúncia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros renuncia no dia 25 de agosto. De imediato, principia a articulação golpista. Mas me permitam uma brevíssima recapitulação a 1949. E eu vou pedir que vocês me perdoem, porque eu serei muito telegráfico, de maneira deliberada, porque eu quero me concentrar na nossa conversa, na articulação golpista entre 1961 e 1964. E não preciso fazer suspense. Eu estou sugerindo, da maneira mais clara possível, que nós vivemos hoje uma articulação golpista, principiada no dia 8 de janeiro de 2023, e que tem como finalidade retomar o poder em 2026. Por isso a importância de recuperar o que foi a articulação golpista de 1961 e 1964. Mas me permitam cinco minutos telegráficos, no ritmo de Ayrton Senna. Em dezembro de 1949, num editorial da tribuna da imprensa, chamado Advertência, veja que o senhor conhece o editorial, porque ele já anuiu com a cabeça. Um editorial fundamental de dezembro de 1949, quando ficou claro que Getúlio Vargas sairia de São Borges e voltaria a disputar uma eleição, e ficava claro pela campanha do Getúlio Vargas que seria uma eleição, uma eleição, seria um Getúlio Vargas mais radical do que o Getúlio Vargas do período inicial, o Carlos Lacerda publica um editorial, Advertência, ele diz assim, Getúlio Vargas não pode ser candidato. Candidato não pode ser eleito. Eleito não pode ser empossado. Empossado é preciso, se necessário, uma revolução para impedir que ele exerça o poder. Em 1949, Getúlio Vargas vence a eleição, assume o poder. De imediato principia uma das mais violentas articulações golpistas da história republicana brasileira, liderada por um dos mais brilhantes intelectuais e tradutores do Brasil. Carlos Lacerda foi contista, um orador impressionante, tradutor de William Shakespeare. Não é pouca coisa. e usou todo o peso que tinha como governador, posteriormente, usou todo o peso que tinha como orador e como dono da tribuna da imprensa e leva adiante um verdadeiro massacre midiático contra o governo do Getúlio Vargas, desde o primeiro dia até o suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 1954. Vargas, morto a uma tentativa de impedir novas eleições, porque despontava um candidato, candidato que se considerava que seguiria adiante a linha do Getúlio Vargas, nacionalista, desenvolvimentista, com viés mais trabalhista. E esse candidato parecia ser um candidato muito forte, Juscelino Kubitschek. Há uma tentativa de impedir as eleições e depois da vitória do Juscelino Kubitschek, Afonso Arino diz com todas as palavras, é preciso para defender a democracia que ele não assuma, mas ele havia sido eleito presidente da República. Juscelino Kubitschek assume, na época, o presidente assumia no dia 30 de janeiro do ano seguinte à eleição. Portanto, ele assume no dia 30 de janeiro de 1961. O que acontece dez dias depois? Uma revolta da aeronáutica, a revolta de Jacarei à Canga, que leva praticamente três semanas para ser debelada, porque a aeronáutica não queria debelar a revolta. O líder da revolta, o major Haroldo Veloso, de imediato é anistiado pelo Juscelino Kubitschek, num propósito de união, de conciliação. Terminou por aí a tentativa golpista anterior ao João Goulart, não. Em dezembro de 1959, acontece o primeiro sequestro no mundo de um avião de carreira em voo comercial. O primeiro atentado terrorista envolvendo o avião. Quem o perpetrou, desculpe, Marinho, foi um companheiro seu militar da aeronáutica, que levou o avião sequestrado, onde havia um senador da República, para Aragarças, para tentar depor o Getúlio Vargas. Desculpe, Juscelino Kubitschek. Dessa vez, o golpe levou apenas dois dias. Líderes! Haroldo Veloso, aquele que havia sido anistiado. João Paulo Burnier, à época, tenente-coronel, anistiado pelo Jânio Quadros posteriormente. Quem foi João Paulo Burnier? Um dos piores nomes da ditadura militar. Agora, como brigadeiro, absolutamente adversário de qualquer possibilidade democrática, o João Paulo Burnier planejou o que teria sido um dos piores atentados da história do século XX. o famoso caso Parassar, em que ele colocaria explosivos nas principais vias do Rio de Janeiro, na hora de pico, para que as explosões acontecessem, se atribuiria os atentados à esquerda e, como parte da articulação golpista do João Paulo Burnier, dentro da ditadura militar, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda seriam presos e assassinados. Só não foi levado adiante porque um homem de enorme coragem, um militar, o capitão Sérgio Macaco, como ele é conhecido, não somente se recusou a cumprir a ordem como denunciou João Paulo Burnier. Ele foi punido? Não. Consequência, ele criou, na aeronáutica, um dos piores centros de tortura da ditadura militar. Um dos centros de tortura no qual morreu o deputado Rubens Paiva. Vou voltar a esse caso daqui a pouco. no qual, de maneira básica, foi torturado um jovem, Stuart Angel Jones, cuja mãe, uma das heroínas deste país, Jusu Angel, enfrentou a ditadura. E o Stuart Angel Jones era filho de americano, era americano também. E isso levou a uma punição do brigadeiro Burnier. Ele foi reformado. Posteriormente, o major Haroldo Veloso, anistiado nas duas revoltas, tornou-se deputado federal pela arena. Essa é a articulação golpista de 1949 a 1961. Renuncia Júnior Quadros. O que ocorre? As forças armadas não admitem que João Goulart assuma a presidência. Há, inclusive, uma operação, acreditem, chamada Operação Mosquito, que consistiria em derrubar o avião presidencial. Por isso, para chegar em Porto Alegre, para chegar em Brasília, o voo é um voo muito baixo para escapar do radar. João Goulart chega. Quando João Goulart chega, o golpe já foi dado. Ele não chega mais como presidente. Perdão. Ele chega como presidente no regime parlamentarista, cujo primeiro-ministro é Tancredo Neves. Os Estados Unidos exigiram que, para João Goulart pudesse assumir, mesmo nessas condições, que o ministro da Finanças, que o ministro da Fazenda seria quem? Walter Moreira Salles. Vou voltar a este nome, porque nós temos uma foto de memória preocupante neste país. A articulação golpista principia e ela tem dois braços fundamentais. Um braço militar e a articulação golpista permanente. E um braço civil. O braço civil, eu gostaria de trabalhar um pouco com ele agora. Me avisa quando chegar a 20 minutos, por favor. Porque aí eu concluo. Ah, tá. Estou sendo muito rápido, estou me acompanhando, né? O braço militar, ele principia num instante mesmo da renúncia do Jânio Quadros. E tudo faz para que o João Goulart não assuma. não assume porque no Rio Grande do Sul o Leonardo Brizoli inicia um dos movimentos mais notáveis da República Brasileira, a campanha da legalidade. Ou seja, a manutenção da ordem democrática. O presidente renuncia, o vice-presidente assume. Foi esse o sentido da campanha da legalidade. Mas, quando o João Goulart retorna, ele retorna como presidente no regime parlamentarista. Somente em 63, num plebiscito, volta o presidencialismo. O João Goulart só exerceu o poder efetivamente como presidente por aproximadamente 14 meses. Quando o plebiscito retorna ao presidencialismo até o golpe em 1 de abril de 1964. E a estratégia militar é uma estratégia de articulação golpista crescente que domina pouco a pouco os quartéis. Há uma foto emblemática que envolve um pernambucano. E eu cito em homenagem a vocês. Uma das razões do golpe ter sido decidido de maneira irrevocável aconteceu graças a Pernambuco. Mas por um bom motivo. Houve aqui um extraordinário brasileiro. O brasileiro mais citado nas universidades estrangeiras. O brasileiro que tem centros de estudo em todo o mundo. Paulo Freire. quando Paulo Freire inventa o seu método de alfabetização para jovens e adultos mas sobretudo para adultos em Angico quando em 40 horas ele alfabetiza cortadores de cana e ainda o método hoje é usado na Alemanha para alfabetizar imigrantes na Alemanha é usado o método Paulo Freire. quando o método se demonstra absolutamente notável e eficaz e é sobretudo um método de educação crítica de alfabetização não apenas para decodificar signos na página em branco é um método de alfabetização para decodificar o mundo criticamente. Ora até 1988 neste país só quem votava era alfabetizado não tinha direito a voto. Já foram feitos os cálculos as eleições de 1965 tinham tudo para consagrar João Goulart ou um candidato progressista porque todos os alfabetizados pelo Paulo Freire tendiam a votar ou no João Goulart ou no candidato progressista. Há locais no Brasil em que haveria um acréscimo de 30% de número de eleitores no momento em que o presidente João Goulart num pequeno decreto estabelece o plano nacional de alfabetização em que o método do Paulo Freire seria levado para todo o Brasil com apoio do governo federal desde o João Goulart e o coordenador nacional do plano seria o próprio Paulo Freire a uma fotografia nessa fotografia a um militar e essa fotografia é muito importante porque é algo muito bonito muito, muito bonito porque dentro do método do Paulo Freire que vocês conhecem quando há essa apresentação isso convence o João Goulart da importância do método há um cortador de cana que se levanta e constrói uma frase com as letras escritas no quadro e se impressiona muito o João Goulart então ele apresenta o plano nacional de alfabetização que seria comandado pelo Paulo Freire ao militar que está com uma expressão fechada e obviamente desaprova o que lá está acontecendo que militar é esse um general um general que foi promovido pelo Juscelino Kubitschek era coronel quando chegou a lista na mão do Juscelino Kubitschek alguém disse para ele este aqui é o denista e é contra o senhor o Juscelino Kubitschek era um grande democrata perguntou é um bom oficial disseram exemplar ele promoveu de coronel para general se não tivesse promovido ele passava para a reserva se passasse para a reserva não teria sido o primeiro presidente da ditadura era o Carlos Castelo Branco quando chega na mesa do Carlos Castelo Branco uma lista de caçados e está o nome do Juscelino Kubitschek Carlos Castelo Branco hesitou um minuto sequer e não caçaram o homem que o promoveu não ele caçou por isso não pode ter anixir se tiver anixir eles voltam voltam com mais força voltam de maneira mais arrogante voltam de maneira ainda menos democrática pois bem então os militares seguiram na articulação golpista muito forte contra o governo João Goulart surgiu uma articulação civil a articulação civil teve dois braços um braço chamado IBADE Instituto Brasileiro de Ação Democrática agora eu vou dizer para vocês o que era o IBADE sei que muitos sabem mas me permitam o suspense e vocês verão que nós vivemos isso hoje o IBADE Instituto Brasileiro de Ação Democrática foi criado em 1959 mas tornou-se muito ativo porque em 1959 para influenciar a eleição de 1960 o que era o IBADE contando com forte financiamento norte-americano e apoio de empresários brasileiros o IBADE pretendia criar uma nova classe de políticos políticos suprapartidários políticos sem ideologia políticos sem política políticas que abraçariam causas nacionais num sentido amplo e muitos parlamentares que foram fundamentais para a articulação golpista foram eleitos graças ao apoio do IBADE o pior de todos o IBADE criado em 1961 Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais o que era o IBADE era na verdade um braço golpista qual era a principal função do IBADE era criar um Brasil paralelo na década de 60 é isto o IBADE produzia sobretudo material de propaganda anticomunista através de documentários e pequenos vídeos quem foi o presidente do IBADE desde o primeiro dia até o último até o 1 de abril de 1964 Goberido Conto e Silva o Goberido Conto e Silva fez o IBADE para criar o SNI e o Goberido Conto e Silva no IPES criou um serviço secreto o IPES que teoricamente era apenas um instituto de pesquisa e estudos sociais fazia estudos estatísticos estudos de desenvolvimento e propaganda anticomunista o IPES tinha um serviço secreto que é a base a origem do SNI a conjunção desses fatores a conjunção desses fatores aliou-se a busca de apoio internacional deputados brasileiros viajavam para onde? para os Estados Unidos em busca de que? de apoio? contra o que? contra uma ditadura que se anunciava qual? que seria comunista tanto que na retórica do golpe militar em abril de 64 eles não diziam fizemos uma revolução gloriosa redentora eles só dirão mais tarde eles diziam isto não foi uma revolução isto foi uma contra-revolução isto não foi um golpe isto foi um contra-golpe por quê? porque havia a ameaça de um golpe de esquerda e havia a ameaça da revolução comunista mas qual é a retórica hoje dos bolsonaristas vivemos a ditadura da toga portanto contra uma ditadura um golpe na verdade é a defesa da democracia é a mesma estrutura retórica da articulação golpista de 61 e 64 IBAD e IPES houve uma CPI fundamental a CPI do IBAD também do IPES mas sobretudo do IBAD porque no caso do IPES como era o financiamento do IPES e aqui que a falta de memória do Brasil me choca muito financiamento norte-americano empresários brasileiros e o mais importante deles Walter Moreira Salles Walter Moreira Salles não somente contribuiu mas convenceu muitos outros empresários a contribuir por exemplo acreditem Paulo Maluf que a época era apenas empresário mas em breve descobriu que o grande negócio era a política e tornou-se político o João Goulart no momento final quando a instabilidade do seu governo foi artificialmente criada a pesquisa do Ibope na véspera do golpe essa pesquisa ficou oculta por duas décadas a pesquisa do Ibope na véspera do golpe o governo João Goulart contava com uma aprovação acima de 60% mas a desestabilização do governo João Goulart é um processo longo de três anos pelo menos de articulação e que envolveu militares e civis e apoio norte-americano apoio internacional na CPI do Ibade um deputado se destacou o Ibade foi fechado o IPEs não porque não havia uma lei contra um financiamento estrangeiro para institutos de pesquisa mas havia como ainda há lei que é contra financiamento estrangeiro para atividade partidária brasileira então o Ibade foi fechado qual foi o deputado que teve uma importância decisiva nessa CPI Rubens Paiva quando volta do exílio preso pelo serviço secreto da aeronáutica principiu a ser torturado por quem por aquele homem que tentou fazer a revolta de Aragarças que foi enistiado por aquele homem que tentou fazer a explosão do gasômetro o atentado do gasômetro e não foi punido por aquele homem que matou ajudou a matar as tuas de Angel Jones e a mãe Azuzu Anjo uma extraordinária mulher foi também assassinada pela ditadura porque não puderam calar a sua voz forjaram um acidente de carro e ela foi assassinada este homem começou a torturar Rubens Paiva que faleceu já era um senhor de idade tinha problemas cardíacos faleceu durante a tortura e o corpo ainda hoje está desaparecido como o corpo do Stuart Angel Jones de novo vou concluir para ter o prazer de escutar a Teca e o Marinho Soares porque essa reconstrução é importante toda vez na história deste país em que houve anistia para crimes cometidos por militares ou civis contra a ordem democrática eles retornaram com mais força e tomaram poder em 1964 muitos apoiaram o golpe Juscelino Kubitschek apoiou o golpe acreditem Ulisses Guimarães votou para a eleição do Carlos Cachalo Branco por quê? porque eles diziam nós apenas vamos reestabelecer a ordem e preparar as eleições de 65 não é isso Teca? você viveu isso de perto não foi? e vamos preparar as eleições de 65 Carlos Lacerda Juscelino Kubitschek Magalhães Pinto todos apoiaram o golpe menos obviamente o João Goulart e o Leonel Brizola que já estavam exilados mas em outubro de 65 veio o ato institucional número 2 e acabou estabeleceu seu colégio eleitoral os partidos foram dissolvidos todos foram cassados e só voltamos a ter eleições presidenciais em 1989 29 anos depois da última 1960 toda vez que houve uma anistia sem a apuração concreta dos crimes toda vez em que nós negociamos o inegociável a memória sobre o passado toda vez que isto ocorreu o saldo foi extremamente negativo concluo com uma lembrança em Portugal um museu muito importante criado depois do 25 de abril é o museu do Aljube que é uma prisão célebre que desde os tempos romanos e que foi a grande prisão política no governo Salazar no museu inteiro caminha-se e se encontra uma frase sem memória não há futuro para que tenhamos um presente melhor é indispensável que saibamos cultivar a memória do passado recente muito obrigado do passado recente do passado recente do passado recente